Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, e hoje gente, eu tô aqui de volta com o FIFA Mobile E hoje a gente tá aqui pra jogar alguns eventos, então bora lá, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações, que isso ajuda muito o meu canal, então bora lá Gente, eu comecei uma nova conta, e esse é meu time, ó Esse daí é meu time, eu tenho, primeiro no goleiro, o Oxoa, aí eu tenho os zagueiros e o letral direito O Fabinho, eu tô tentando trocar, só que eu não tenho dinheiro, né, eu tô pobre Então bora lá, ó, eu tenho o Oxoa, o Martínez, o Bonucci, o Fabinho, o Grueso, o Bruno Fernandes, o Miller O Becker, que é meu melhor jogador, o Roberts, o Cristiano Ronaldo, não tem como, eu tenho ele em todas as minhas contas que eu joguei E o Henrique, gente, que eu comprei hoje mesmo, quase agora mesmo, eu tava com 500 mil moedas Aí eu melhorei o Roberts, e gente, calma aí, vamos melhorar nosso time Eu sei que tem impulso de habilidade, mas vocês podem ver que eu tô pobre Então vamos lá, gente, vamos colocar alguns no banco Porque tem vários jogadores bons que tem que ficar no banco Como tipo, cancela, ó, é um lateral direito, que ele é muito bom Vamos colocar o Roberts também, né, gente, que ele é bem também Vou colocar o Roberts, deixa eu ver se vai melhorar nosso time Tá bom, gente, deixa assim mesmo, né, porque se eu colocar muito bem, nosso time vai melhorar Então, gente, bora jogar uns eventos, um evento aqui, ó Eu só quero jogar partidas hoje Passa iniciante Bora jogar, gente, um tour da liga Não, eu já completei, então não dá Deixa eu ver esse treino diário aqui pra ver se tem partidas Opa, gente, tem, já volto Bora lá, a gente vai começar a primeira partida aqui É contra o time de Nova York Esse é meu time, esse é o time deles Então, bora lá Apeito, árbitro, segundo tempo, né Então, bora lá, gente Beckham Beckham, meu maior jogador que eu tenho, nível 100, gente Ele deu de graça, sabia, gente? Olha o Martírio, gente Vamos cruzar na área Olha o Henry Bote Henry Gol, gente O Henry fez o primeiro gol 1x0 pra nós Que gol, gente O goleiro também frangou, gente Era pra o goleiro ter defendido Olha lá, ó O goleiro frangou Tá bom, tá bom, tá bom Tá de boa 1x0 pra nós, galera Bora lá Tem que estar travando um pouquinho Mas não tá travando tão Será que vai ter gol do Cristiano, gente? Ih, Miller 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 Bate Miller, bate Miller Gol, galera Miller Miller Eu joguei com o Bayern, gente No meu primeiro vídeo de ir jogando o FIFA Mobile Eu joguei contra o Bayern E o Miller fez o 3x2 Mas eu ganhei ainda Eu não sei se alguns lembram Mas eu joguei contra o Bayern Aí ficou 3x2, eu ganhei Eu tava com o Cristiano Ronaldo naquele dia Em todas as minhas contas, gente Eu tenho o Cristiano Ronaldo Todas Todinhas Tocar aqui pro Miller Lá em cima Pro Cristiano Ronaldo Calma, vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Ó o Cristiano Ronaldo, gente Gol Surge Surge Eita, poxa Gente, que golaço do Cristiano Olha Tem Cantinho que eu meti Bora lá, gente Temos que jogar bem também, né? Temos que jogar mais bem Porque esse é o time de Nova York, gente Eu posso golear ele Eita, poxa Puxaram o Cristiano ali, gente Bora lá, bora lá, bora lá Ah, eita, poxa O time de Nova York até que é fatinho, gente Tá me dando um pouquinho de trabalho também Sai, 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 sai Pega Bruno Fernandes Não faz nada não, hein Sai Pega, Grueso Boa, Grueso Henrique Henrique Dá o passo pro Cristiano Pro Cristiano, cara Caramba, mano Era pra ele dar o passo pro Cristiano Ronaldo Tá difícil, gente Eu sou muito bom também Eita, poxa Ô, Bruno Fernandes finge uma falta ali, gente Horrorosa É agora Olha o gol da máquina Olha o gol da máquina, galera Gol 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 da máquina, galera É o gol do homem Do Cristiano Ronaldo Gol do Cristiano Gol do Cristiano Gente, eu achei Nós vamos jogar umas três ou duas partidas, tá? Só Eita, poxa Olha o time de Nova York avançando, gente O que que é isso? Lá embaixo, Cristiano Não tá impedido, galera Não Não entendo japonês Chuta Colocadinho Defesaça do goleiro, gente Defesaça do goleiro Vamos colocar ali, ó Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó o cruzamento Quase o gol de cabeça, galera Vamos lá, gente Tô aqui pro Henry Gol Henry, gente O Henry fez o gol Quase que o Fabinho faz, gente Aí o Bruno Fernandes Tocou chute de primeira Eu pensei que o goleiro ia pegar Eu ia bater na zaga, né, gente Mas bora lá, galera Esse vídeo eu acho que Vai ter a thumb só do meu time, gente Porque eu não tô precisando Nenhuma thumb pra fazer, tá bom? Eu só vou tirar foto É... Diminuir... Eita, poxa Gente, eu vou trocar o Miller pelo Roberts Daqui a pouco... Daqui a pouco vamos trocar Eita, poxa É... O que que foi? Boa Nossa, gente Se fosse eu bater nessa falta Eu conseguia, gente Golasso Nossa, que defesaça do Oshua Que isso, Oshua Gente, o Oshua é muito bom Olha o cruzamento Toca Que isso, Roberts Jogou muito Vai, vai Cristiano, passa Passa Passa, Cristiano Vai, Cristiano É a sua, Cristiano É o hat-trick dele É o hat-trick da máquina, galera É o hat-trick da máquina Chutou, Cristiano Gol É o hat-trick da máquina, galera Quase que eu erro ainda, né Olha isso, gente Olha Na gaveta e aí no canto Gente, você deve estar falando Ah, Pedro, joga esse jogo Vai como você muda de perna E chuta lá no canto Gente, eu Sabe o chute aqui? Eu aperto e puxo pra baixo Sabia, galera? Olha lá, tem um puxinho pra puxar pra baixo Aí eu vou lá Puxo e seguro Troco de perna E eu faço o gol com a máquina de novo, galera Mais um gol do CR7 Galera Quatro gols da máquina hoje Ó, gente, ó Troquei de perna, gente Você viu, gente Eu ia chutar com aquela Só que na hora o Cristiano Deu um cortezinho E chutou Peguei, peguei, peguei Cristiano Ronaldo já tá cansado De todo mundo fazer gol Calma Ah, Beckham Beckham, você é nível 100 Robert Tocou pro Cristiano Toca pro Henry Henry passou Cortou Então, gente Hatch Freak também Do Henry O meu O ídolo, gente É um ídolo Mas o meu ídolo de verdade é o Cristiano O Cristiano é meu ídolo Bora lá, gente Eita, poxa Ó, não foi nada O Henry não fez nada Ó, não foi nada de novo Gente, meus jogadores matam Nossa, agora, gente Cinco gols da máquina, será? Cristiano Deu um Deu um cortezinho Bateu Gols Cinco gols da máquina, gente Hoje Hoje foi cinco gols da máquina Só nesse jogo, tá bom? Ó lá, gente Ah, gente É se eu dava pro galera pegar, gente Porque o Cristiano ficou lá E chutou no mesmo canto que ele tava Bora lá, galera Bora ver Ó lá, meu time Eu melhorei meus impulsos de habilidade, tá, galera? Bora lá Bora lá Começou, gente Ainda é o segundo tempo Ainda Ó, gente Ó, gente Já tá avançando Ó, só pra começar Ó, gente Ó, ó, ó Ó, ó Ó, gente Back road Defesaça do goleiro, gente Fabinho Vem de cabeça, Fabinho Vem, Cristiano Vem, Cristiano Gol Cristiano Eu falei pro Fabinho Vem E veio, sabe quem? Ele, dele, dele Cristiano Ronaldo Esse jogo Tá mer Aquele Aquele do Nova York Foi fácil, gente Aí isso aqui Tá médio Aí depois vai ser contra o Liverpool Porque o Fabinho Tá, gente Mostra que passe Meu pai espirrou Tá bom, galera? Ah, toca o Cristiano Cristiano bate direto Desaça do goleiro Vamos cruzar lá na área Olha aí Meu Deus, gente Passou muito, muito perto Bora lá, bora lá, bora lá Eita, poxa Eita, poxa Sai, Beck Sai, Beck Sai, carinha Que eu não sei o nome dele Eita, poxa Ah, não Que susto Pensava que a bola era a nossa Bora lá Sai, Taylor Sai, Taylor Taylor tá chato aqui, gente Sai, Taylor Agora que tocou pro Brobey Não Pro Berg Berg Não Não Defesança do Oshua, gente O Oshua é muito bom Bora lá, gente A gente joga com o Oshua pra sempre Não, olha o gol Olha o gol O Oshua só deixou passar Mas se fosse uma cabeça Dando gol Não dava Boa Que defesaça do Oshua, gente Ele já fez duas defesasas No vídeo hoje Toca lá pro Cristiano Toca lá pra máquina Ó, gente Ó, ó É assim, gente Ó É só o chute Aí você puxa pra baixo, gente Ó Ó Tá vendo, gente? Ó, ó Chutei no cartinho Ó lá, ó Eu fiz isso Eu Eu puxei pra baixo No chute, gente No carrinho não dá Você vai dar carrinho Nossa, ainda peguei Sai Miller Miller Toca lá pro Eire Já dá Pro Roberts Que golaço, gente Que golaço do Roberts Hoje é só golaço, gente Agora é só golaço Olha que voleio do Roberts, gente Na gaveta No campo Muito lindo esse voleio, gente Ah, gente Esse vídeo tá maravilhoso É só a defesaça do Oshua E golaço, meu E cabeça do Cristiano Boa Pega, Bruno Toca pro Cristiano Agora vai ser fácil Gente, ó Ainda eu vou brincar, ó Golaço ainda, gente Eu ia brincar E ainda foi um golaço Golaço que eu fiz Olha, gente Eu fui pra lá Eu vou meter lá na gaveta Meti lá na gaveta Uou Gente, amanhã Eu acho que vai ter um novo vídeo, tá Porque Eu não vou mais pra escola Tá bom, gente? Eu já tô de férias Ontem foi meu último dia na escola Nossa, gente Mas o Cristiano só quer fazer gol pra ele Vamos fazer um com o Henrique Porque eu não quero fazer só gol com o Cristiano Eu sei que ele é uma lenda Mas eu não quero só fazer gol com ele E é gol do Henrique, gente Ó Eita, e vai ultrapassar ali O Cristiano já tá metendo muito gol Tem que dar gol pros seus amigos também, né, gente? Eu sou muito humilde Bora lá Eita, gente Ficou um pouquinho quieto Meu pai tá assistindo o jogo, gente Se vocês escutaram, tipo O narrador assim É porque Meu pai tá assistindo o jogo Vamos lá, gente Olha Olha Já dá o passe lá pro Bruno Vamos trocar o Miller pelo Não, gente Eu não vou tocar Eu vou fazer gol Porque senão vai ser impedimento Eu sei que não pode ser impedimento, gente Mas Eu vou fazer gol com o Bruno E é gol, gente Bruno Fernandes Aos 82 minutos E o Miller foi trocado pelo Havertz, gente Havertz entrou em campo Ó, gente Seja bem-vindo, Havertz Bora lá Aí tem que trocar o outro também, né, gente? Eu não sei qual é o jogador Não lembro É o Havertz e o... Não lembro Não foi impedimento Ah, gente Eu sou muito burro Nem sei porque eu toquei Olha lá, gente Eu tava... Eu não sei porque eu toquei Toquei sem querer, na real Gente, depois é contra o Liverpool Real Madrid-Liverpool Final da Champions Não é final da Champions do jogo, tá, gente? Nem tem mais Champions Foi a Champions desse ano, gente Tá acabando 2022, gente Ó, nossa! Wait, foi muito... Foi muito bem Roberts Back home! Gol! Gente! Back home! 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 Olha esse passe, gente Não! Roberts dá muito passe decisivo Agora a gente tá tendo Um câmera diferente, gente Agora, tipo Fica lento E... Depois fica rápido Henry sai Boa, Roberts! Boa! Ah, gente Se dá pra fazer mais um gol, gente Mas não dá E bora lá pra última partida Bora lá, gente! Bora lá Gente, agora é contra o Liverpool Um jogo muito difícil Então bora lá Cristiano Ronaldo Vamos lá, Cristiano Vamos lá, Cristiano Esse jogo vai ser difícil, gente Porque eu... Gente, mas é uma coisa O Fabinho está no meu time E está no outro time Olha o Henry, gente! Papão! Eu não acredito, gente Eu segurei muito Gente, mas o Fabinho Tá no meu time E tá no time do Liverpool Eita, poxa, gente Eita, poxa, gente Roberts Tocou lá pro Chris Chuta daí mesmo Tô nem aí Golaço! Golaço, gente Do Chris! Golaço do Cristiano, gente Olha Pé aí Na gaveta Alisson Vai lá, Alisson Pega lá Eita, poxa Olha o Davi Nunes Já tá aqui, gente Porque já tá atualizado Não Para! Eu não tô trocando direito Não! Sai, Dias Sai, Dias Peguei Não, não peguei não, galera Eu deixei passar, não Peguei Peguei Vem, trouxa Não, eu perdi Perdi, gente Olha o C6 Toma, toma Tocam, toca, toca Não! Não, gente É o Liverpool Que que é isso, mano? Aí você Aí você moscou Ó, toca lá em cima, gente Vai tocar ali Ó, gente Tocar pro Roberts Chuta daí, Roberts Ai, gente O Alisson pegou, gente O Alisson é bom, hein Eita Vamos dar o cruzamento Cristiano Gol Da máquina Da máquina, gente Cristiano Ronaldo Ó, gente Que cabeceio lindo, gente Na gaveta O Alisson até pula pra fora do gol Que engraçado, gente O Alisson pulou pra fora do gol Que que é isso? Tô amassando o Liverpool Vem Não! Tô dando carrinho Não, não Sai, ó, o Henry Ó, o Henry Vem! Eita Alexander Arnold Anderson Anderson Não! Dá o carrinho grueso Grueso! Boa, Fabrinha Caramba, gente Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira! Quase, gente Que o Davi não faz Ele não é bom de cabeça Ele não é bom, gente Ele é ruim Eita, puxa Ele pegou a bola ainda, gente Ele pegou a bola Cristiano tá amassando Ih, tá me trolando Essa é o bosta Não! Meu sonho travou, gente Vai, Fabinho Boa, Fabinho Dá um passezão Miller Lá pro Cristiano É agora, Cristiano Cortou Ó, gente Olha essa jogada Toca lá Henry Ai, não tem como, gente Olha a jogada Essa que o Cristiano fez, gente Ele deu um chapéuzinho Aí o goleiro foi pra cima Vem, goleirão Trouxa Haha O goleirão veio pra cima, gente 3x0 contra o Liverpool, gente Mas só 3x0 Tá difícil, né, gente Tem que meter um 5 Não! O Davi não fez muito bom Vem, pega, pega Não! Impedido! Não! Vai, Oxô! Ai, tá pro Oxô Não, boa Gente, eu quero ver se o Oxô é bom, gente Eu vou dar pro Salah Eu vou dar bola pro Salah, gente Vai, Oxô! Vai, Oxô! Meu Deus Mas o cara é mais ruim do que o Oxô! Ó, gente Lá pra aquele carinha ali, ó Lá pro Henry Vai, Henry! Ih, não deu bosta Ó, cara Seu burro Trouxa Não, por quê? Ó, acho que jogo doido Backrun Toca, Backrun Ó, gente, ó Ó, ó Lá em cima Aí o Henry Vai dar Vai, Henry Pega, Henry Opa, gente Henry pegou Tocou Cristiano Eita, poxa Corta pra trás Chutou Cristiano Passa raspando, gente Cristiano tá jogando muito, muito, muito bem nesse jogo, gente Vamos fazer o quarto Vamos fazer o quarto Já é goleada Mas vamos fazer uma goleada mais Sacramentada Eita, melhor Tá tomando o corte aí, melhor Trouxa Trouxa Toca lá pro Cristiano Não, Cristiano não faz bosta Não, jogo Pegou Ah, gente Eu acho que o Alisson pegou É agora, gente Vai, Cristiano Se consegue, Cristiano Cristiano Ronaldo Gente, o Cristiano é muito decisivo Eu queria o quarto gol Ele vai lá Ele queria o hat trick Ele vai lá Ele vai lá buscar, gente É hat trick E goleada, gente O Cristiano é muito bom, gente Gente Se vocês tem um atacante 89 ou 91 Troca pelo Cristiano Gente, o Cristiano é muito bom, gente Então, a gente vai deixar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Falou, galera Calma aí Deixa eu Eu vou Eu acho que eu vou abrir um pacotinho Eu vou ganhar moeda, né, gente Eu acho Eita, não tá entrando Aê É um treino diário Só isso, gente Olha lá Só vives Então, gente Eu vou deixar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Falou, gente